Fala aí galera, Fábio aqui na área, continuando aqui o detonado de Legend of Dragon, continuando aqui do ponto onde eu parei e de fato foi bom ter parado, já tinha já uns mais de 30 minutos de vídeo né, apesar de alguns cortes ainda assim ficou um vídeo longo né, de uns 28, 29 minutos, tudo bem que o ponto aqui escolhido né, é um ponto um tanto assim, é do nada né, ou seja, não é um save game, enfim, mas melhor isso do que ficar tendo que aturar aí vídeo de uma hora né, algo que eu particularmente não gosto, eu como uma pessoa que usa o Youtube, assiste vídeo também das pessoas de uma maneira geral, eu gosto de assistir vídeo aí, sei lá, até uns 30 minutos até vai, começou a passar disso já começa a encher o saco, a não ser que a coisa seja muito interessante, o assunto seja algo que realmente esteja me empreendendo, mas vamos lá, chega de falar do vídeo longo, vamos continuar aqui a nossa jornada aqui no, na história aqui do Legend of Dragon, aqui galera, é, o pessoal do grupo vai ser confrontado com os problemas aí do passado, eu não sei se todos eles, eu não lembro tá, é, a primeira a passar por isso vai ser a Miranda né, o Darth pergunta aqui pra ela qual o problema, e ela vai reconhecer, vai achar que esse lugar é muito familiar, ela tanto é que tanto é que ela fala, eu conheço esse lugar, aí o Darth aparece com uma floresta onde você falou que era o seu antigo lar né, e ela vai falar, e ela vai falar, não é só isso, é, essa floresta de Milicísio né, é onde eu cresci, ou seja, é um local onde ela passou a infância né, um local mais específico pra ela, mas bem, bem, bem mais especial né, porque é onde ela passou a infância, e ela diz né, que ela vai, ela vai seguir aqui em frente sozinha e pede pra gente esperar né, ela quer dar uma olhada, mas ela quer ir sozinha, Eu não sei se vocês lembram aí, nas conversas com a Miranda, quando ela decide falar um pouco do passado, ela fala que, é, atrás da mãe dela, eu acho, não sei lá, devia ser numa mesinha, alguma coisa assim, sempre tinha rosa né, e é que ela vai estar diante de uma rosa aí no meio do nada, no meio da neve né, Aí ela diz, ela diz aqui né, como eu esperava né, esse local é realmente o meu antigo lar né, mas por que né, dentro da lua né, a gente aqui no caso tá dentro da tal da lua que nunca se põe né, Aí ela fala, essa rosa, e aí vai mostrar um pouco do passado dela, Bom, é, o autor aqui provavelmente quis né, mostrar pra gente o porquê que a, que a, que a Miranda é esse, é esse sebo de pessoa né, A minha opinião, tem mais a ver com o DNA dela, ou seja, o pai e a mãe do que outra coisa né, Não é por conta do passado dela triste não, o passado dela triste ajudou, a ela ser essa bosta né, Mas eu acho que tá mais ligado a, 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 a quem ela puxou do que outra coisa. Bom, a Miranda chega aqui e vê que a mãe dela vem, tá conversando com o cara né, e a Miranda fala, mãe, onde é que você tá indo? E a mãe da Miranda fala, vai pra casa Miranda. Aí o cara, ué, você tem uma filha? Você tem uma criança na cozinha né? Ela, sim. Aí a Miranda fala pra mãe né, não vai mãe, o pai está chamando você. E o cara que o, bom, pra gente aqui no caso é um estranho né, aí ele fala, o que você vai fazer né, Se dirigindo pra mãe da Miranda. Ela responde, por conta desse, por conta de eu ter me casado com esse homem, a minha vida né, se tornou um completo desastre. É, é, acho que ela diz aqui que ele dá muito trabalho, é, ele bebe o tempo todo né, com o dinheiro né, que, Que aparentemente é que a mãe da Miranda trabalha pra conseguir né, E, e ela diz que ela não tem o suficiente nem sequer pra comer, ou seja, tanto, Tanto a Miranda quanto a mãe dela parece que passam fome, por conta de, De um traste aqui que a mãe da Miranda resolveu se casar. E ela diz que não aguenta mais essa vida, ela não, ela não suporta mais isso. E ela fala né, uma vida, é, 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 melhor, espera por mim, se eu deixar essa floresta. Sim, eu irei dizer adeus para essa vida miserável. Ela vira pro cara e diz né, vamos, vamos embora. E literalmente né, supondo que isso aqui realmente seja uma, uma recordação da Miranda, Literalmente a mãe da Miranda abandona ela ali na, no meio do nada. Em algum canto provavelmente da floresta, perto da onde a Miranda morava né. Aí a rosa aí se transforma em uma espécie, sei lá, de escorpião né. E a gente tem que lutar aí com essa rosa. Mas galera, não é nada de mais não, eu vou só usar aqui um power, não power, não. Um speed up pra tentar ser mais rápido né. Mas aqui é só descer a porrada no bicho mesmo, normal, não precisa fazer nada não. Esse bicho não, 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 até onde eu sei não tem nenhum perigo aqui de você morrer pra esse bicho não. Bom, eu acho que eu nunca morri pra essa bosta né, mas, sei lá. Pode ter uma primeira vez né, mas um... Bom, é só descer a porrada, se precisar recuperar HP, usa aí algum item. Ah, o arqueiro aqui é uma bosta, papo certo. Que ataque tosco. A Miranda vê aqui o rosto né, da mãe dela brotando de dentro de uma espécie de uma rosa né. E aí ela pergunta pra mãe dela, por que que ela abandonou tanto a Miranda quanto o pai da Miranda. E a... A rosa aqui né, com o rosto da mãe da Miranda, ela responde né. Miranda, eu não tive escolha. Bom, a gente sempre tem escolha. Normalmente as pessoas tem escolha sim. E ela podia muito bem ter levado a Miranda junto. Mas enfim, é só a minha opinião. Aí a Miranda manda ela se calar né, diz que tanto o pai dela né, o pai da Miranda quanto a Miranda né, se tornaram meio que órfão né. Ou seja, na verdade a Miranda se tornou órfão né, mas enfim. E a Miranda aqui diz que ela não faz ideia o quanto eles sofreram né, desde então. O quanto a própria Miranda sofreu por conta do abandono aí por parte da mãe dela. E aí vamos lá, vamos lá descer uma porrada aqui no bicho. E a raiva da Miranda é do tamanho que ela tá dando flechada na rosa, entendeu. Ó. Aí esse ataque é chato que fica sugando o HP né. A Rosa volta novamente a aparecer ali o rosto da mãe da Miranda né. E ela fala né, eu entendo que o que eu fiz é imperdoável. Eu entendo que o que eu fiz como mãe é imperdoável. Mas eu gostaria que você entendesse né, entendesse o lado dela também. E a Miranda fala, o que você quer que eu entenda? Aí ela fala, eu trabalhava para que você, para que... Que você no caso, uma criança né, não morresse de fome né, não passasse fome. Mas o trágico com que ela se casou, ele nem sequer se dava trabalho. Ou seja, ele nem tentava nem sequer trabalhar. E a Miranda ainda tenta defender a porra do pai vagabunda né. Diz que o cara pode não ser um homem de respeito né. Mas é... No fim, ele esteve sempre com ela. Ou seja, diferente da mãe dela que abandonou. É né. Ou seja, pode ser um drogado, um merda, um filho da puta. Mas se você fizer companhia para a gente carente igual a Miranda, não tem problema. Tá valendo. Vamos lá galera, desculpa o corte aí. É que... Teve uma pequena interrupção aqui, mas vamos lá, vamos continuar. Ah, e já adianto que... Hoje provavelmente, pelo menos... Nessas gravações aqui de início, eu vou ter interrupção de vez em quando né. Tive agora, daqui a pouco vem outra e bate aí na porta, enfim. Não há muito o que eu possa fazer. A não ser que eu deixe para gravar isso aqui de madrugada, mas eu não estou muito afim não. Olha que eu nem sei o que eu estava falando. Mas eu sei que eu estava falando da... Da Miranda defendendo o vagabundo aí do pai dela né. Mas enfim, já nem sei. Quando a gente é meio cortado assim né. Eu pelo menos acabo perdendo o raciocínio. O que eu estava... O que eu estava pensando e falando né. Enfim... Mas deixa eu para lá. Provavelmente era só uma opinião pessoal minha com relação a essa... Esse passado aqui e a própria Miranda né. Que a Miranda dos personagens aqui para mim é um dos mais... Aliás, ela é o mais tosco. Eu não gosto da Miranda. Bom, a rosa que volta a se abrir aparece o rosto aqui da mãe da Miranda né. E ela diz para a Miranda né. Que ela consegue imaginar o... Quanta... Quanta raiva e rancor né. A Miranda tem né. Dela né. Mas ela nunca esqueceu né. Nem por um momento a Miranda. E a Miranda fala. Não minta para mim. É realmente. Eu no lugar da Miranda teria esse tipo de reação né. Porque... Se aquilo ali que mostrou né. Aquela cena que mostrou. Foi realmente uma lembrança da Miranda. A Miranda literalmente foi abandonada né. Então... A mulher aqui vem com essa conversa afiada. Agora eu nunca esqueci você. Foda né. Ela diz né. Eu não estou mentindo. Eu visitava ele com frequência para levar você comigo. Mas toda vez ele me expulsava. Ou seja. Ela diz que ela voltou várias vezes. Para tentar levar a Miranda com ela. Mas... O vagabundo bêbado que a Miranda estava defendendo né. Dizendo que... Diferente da mãe dela. O vagabundo bêbado não abandonou né. Ele expulsava a mãe da Miranda. Da casa dele né. Não deixava ela levar a Miranda. Bom. Pelo menos é o que... A... Essa aparição aqui da mãe da Miranda está relatando para ela. Se é verdade ou não. Eu não sei. Aí tem que perguntar para o criador do jogo. Aí a Miranda para né. E se pergunta né. Então... Quer dizer que... Minha mãe então se pensava em mim né. Se preocupava comigo. Ela fala. Isso aqui sim deve ser verdade né. Ela vai e fala né. É... O nome que eu... É... Você tem o mesmo nome da deusa de Miley né. De Miley né. É... Ela era uma pessoa amorosa e pura. É... Com todo mundo né. Eu coloquei esse nome porque era o que eu desejava para você. É minha filha. Sua filha se tornou um sebo de gente. Que fica batendo na cara dos outros. Batendo nos guardas. Enfim né. Se tornou uma bosta de pessoa. Vocês podem ver a batalha é bem de boa. Tem... Só ficar aqui tacando flecha. Vai ter a conversação e... Por fim... É... A mãe da Miranda vai pedir o perdão dela. Tá vendo aqui ó. Ela pede desculpa e tal. E... Mas pede que a Miranda perdoe né. E aqui galera a gente obrigatoriamente tem que colocar aqui sim né. Que a gente perdoa para poder prosseguir. Tá. Na vida real eu no lugar da Miranda não perdoaria nem o pai vagabundo bêbado da Miranda e nem tampouco a mãe que abandonou né. Mas enfim. Isso é volta a dizer a minha opinião. Tá. Então responda aí que sim né. Que você perdoa. E... Esse... Sei lá. Essa espécie de... De encanto aqui. Ou sei lá como é que eu vou chamar isso. Miragem né. Vai se desfazer. Eu acho que isso aqui é uma espécie de criação né. Da... Da tal da... Da lua né. Que nunca se põe. Ou seja, o tal do deus da destruição. Porque ele tá... Ele tá prestes a nascer. Então isso aqui é meio que pra nos atrasar. Pra que a gente não chegue... É... E interrompa o processo. Entendeu? Aí a Miranda diz né. Então eu estava errada mãe. Aí ela começa aqui a refletir né. Ela fala aqui sobre essa palácio. Bom, essa parte que eu não entendo muito não galera. Sei lá. Construir um mundo onde as pessoas se fossem muito felizes. Mas o... Meu coração estava... É... É... Cheio de... De rancor e raiva né. E sem perceber eu fui absorvida né. É... 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 Não sei lá. Ela foi absorvida por essa... Por essa... Por toda essa raiva. Que ela tinha no passado né. E... Como é que se fechou né. Era uma pessoa... Como a gente viu aí. Uma pessoa amarga né. Uma pessoa que... Que agrediu os outros a troco de nada. Sabe. Ela diz aqui né. Ela nunca parou né. Para entender o lado da mãe dela né. A dois sofrimentos. E... Se acumularam nela né. Ela diz que... Machucou muitas pessoas. Enfim. E no final ela diz aqui que ela não merecia sequer. Fazer parte da irmandade. Aquelas irmãs lá que ela tem. Acho que de criação né. São chamadas de... Irmã isso. Irmã aquilo. O dar chega na pergunta. O que que tá acontecendo. A Meru como sempre é bem divertida. Ela fala. Você tem certeza que você tá bem? Vocês lá estão... Estão cheio de águas. Cheio de água. A Emran desculpe. Mas... Por favor. Me deixe sozinho agora. A Emran fala. Vamos embora. A gente... Bom. A gente tem coisa mais importante para se preocupar. Do que a Miranda aí chorando né. Eu não sei porque que o Raxal toda vez vem pra cá. Raxal vai pra lá. Galera. Deixa eu aproveitar. Eu tinha que ter mostrado. Tinha que ter mostrado isso no início. E não mostrei. Eu fiquei em off aí um pouquinho jogando. Não hoje né. Foi outro dia. E deixei todo mundo no máximo. Como vocês podem ver aí. Os additions de todo mundo tá no máximo. Contudo. O Congo ainda não tá com os ataques finais dele. Que seria a invocação do dragão né. Vou deixar ele no bonde pra ver se eu consigo né. Porque eu não lembro. Na verdade eu não sei bem. O que que eu preciso fazer pra... Pra que essa invocação nesse último ataque apareça. Eu sei que conforme eles vão ganhando leve. Eu vou deixando ele no bonde. Isso acontece naturalmente. Mas eu não sei bem qual é o processo. Eu vou deletar algumas coisas aqui. Porque se aparecer itens aí pelo caminho. E eu sei que vai aparecer. Eu não vou ter espaço. Como isso aqui. Não preciso disso. Eu não uso. A bomba não. A bomba deixa aí. Não vamos deletar a bomba não. Tá vambora. Dá o Bust. Tô achando que isso é magia né. Vamos deletar essa porra. Valeu. Aqui a gente vê que a gente tá meio que realmente dentro dessa lua. Aqui parece ser as raízes. Tá vendo? Parece ser as raízes aí que estão ligando a árvore divina a tal da lua que nunca se põe. Aí o Daz se surpreende né. Chegando aqui a gente vê que tem pessoas nesse local né. Mas galera. Pra mim isso aqui tudo não passa de uma ilusão né. Uma coisa criada pela. Ou pelo Deus da destruição. Ou pela árvore divina. Não sei exatamente quem estaria criando essas. Essas visões aqui. Aí o Daz pergunta né. O que está acontecendo né. Tem pessoas vivendo dentro da lua. A Rose fala. Bom. Ainda não sei né. Aí ela pega a espada. E se corta ali né. Pra ver se a gente tá sonhando ou não. Aí ela fala. Bom. Se a gente consegue sentir dor então. É. Significa que isso não é bem uma ilusão né. É. Aí ela fala. Esse mundo é real. Aí o Albert fala. Bom. Eu nunca visitei né. A lua. A lua antes né. Mas. Diz aqui que ele conhece esse local né. É um local familiar. As pessoas. As roupas né. Não. 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 São do lado da terra do Albert. Um tal de Sérgio. Ao rachar o Disney. Que ele já viajou por todo o continente. Enfim. Ele conhece o rosto do pessoal de Sérgio. Sérgio. Aí ele vê uma garota. Né. Ele fala. Aquela garota. Logo ali né. Aí ele fala. Parece ser Sérgio. Parece de Sérgio. Aí ele. Não. Não. Ela não é. Ele mesmo. Ele mesmo se pergunta. Ele mesmo diz que não. Aí ele para. Não pode ser. E aí a garota entra ali numa espécie de. Olha lá. Um portal. Aí o Dasha desapareceu. Enfim. A conversação aqui. Né. Com relação ao local. Tudo que eles estão presenciando aqui. Realmente é bem esquisito. Bom galera. Deixa eu ver o que é isso aqui. Eu não vim aqui tá galera. É assim. Nessa. Nessa minha jogatina tá. Então eu não lembro também. Bom. Mas aqui é para descansar. Eu não me lembro o que é que a gente vai ter por aqui. Eu não. Eu não olhei detonado. Também não olhei vídeo de ninguém. Então. Vou até fazer o seguinte. Vou dar uma pausa aqui. Eu vou gravar primeiro. Vou dar uma pausa. Vou me familiarizar. E depois eu volto. Para eu estar mostrando para vocês. Para não. Vou acabar fazendo besteira aqui. Tá. Vou salvar aqui embaixo. Bom. Eu vou fazer o seguinte galera. Eu vou estar mostrando aqui as coisas. Porque eu vou estar vendo por conta própria também. E conforme eu vou vendo. Vocês também vão vendo. Aqui para se vender itens. Eu ia dar uma pausa. Mas eu decidi. Eu vou estar vendo também para mim. Então. Vou gravando enquanto eu vou verificando. É isso mesmo. Aqui vende itens. Verde blaze. Estou com seis. Verde fog. Verde fog. Ah. Esse aqui eu não preciso não. Ah. Esse aqui eu preciso de mais um pelo menos. E aí. Olha. Que tanto item é esse que eu tenho aqui? Deixa eu vender aqui alguma coisa. Não posso vender nada. Eu vou fazer o seguinte galera. Eu vou. No vídeo anterior eu mostrei que dá para a gente tirar. Os status negativos se transformando em dragão. Então eu vou vender. Esses itens de. Para tirar status negativo. Veneno. Controle de mente. Eu não vou com isso não. Doe fog eu tenho quatro. Aqui eu tenho seis. Angel play. Quatro. Angel play está bom. Eu acho. Esses itens aqui eu não vou comprar não. Qualquer coisa eu volto aqui. Vai da mulher aqui. Ah. Está tocando a musiquinha da Xana. Legal. Eu não lembrava disso não. O Albert conhece aqui essa pessoa. Quando ele fala. Você é o Dran. Não é? É ele de fato. O Dati fala. Você conhece esse. Você conhece ele. O Albert diz que sim. Bom. O Albert diz que. Sei lá. É alguém. Não sei. Que ele. Pela. Teria conhecido. Encontrado. Em Bale. Há 20 anos atrás. Provavelmente alguém que já faleceu. Né? Não. 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 Beleza. Aqui com certeza é para comprar armadura. Então vamos dar uma olhada. Não. Sim. 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 O Dati acho que já tem. Ele também já tem. Ele eu acho que não. O Rachel eu vou dar uma olhada. Ela acho que já tem também. Luzi. Isso aqui é bom. Aumenta bastante o ataque. Aqui é defesa. Eu acho. Isso aqui é ataque. O gigante é melhor. Tá vendo aqui? Esse aqui aumenta o ataque. Aumenta até. Significa. Aumenta bem. Só que o gigante é melhor. Porque ele aumenta as duas coisas. Ataque e defesa. Entendeu? Eu acho que o gigante é melhor do que o próprio. O gigante é melhor para esse aqui. Ele vai aumentar. Defesa mágica. E o ataque. E a defesa contra. Ataque físico e defesa mágica. Entendeu? O gigante já não vai dar. Defesa mágica. Não vai errar. A princípio não vou comprar esse não. Galera. Vou dar uma pausa aqui. Que eu quero ver se eu já tenho todos os ídios. Não. Vou dar pausa porra nenhuma. Vamos lá. Isso vai acabar demorando. Porque o da. O Darth não está com a armadura dele. Mas eu sei que ele tem. Eu acho que ele tem. Deixa eu ver. Até aqui. Red DG. O Darth tem. Vamos ver o Rose. Dark DG. Ok. Axel. Axel não tem. Então o tal do Violet DG. O tal do Violet DG. Ah, ele tem. Já está até usando. A Meru também tem. Está usando. O Kongo também está usando. E ela acho que é essa aqui. Não, não. Não é essa aqui não. Não é Silver Vest não. Espera aí. Mas ela acho que eu peguei. Se eu não me engano. Está aqui. Na verdade é Silver DG. Mas eu peguei. Quando a gente chega na Árvore Divina. A gente pega. Então beleza. Está faltando. Acho que só a do Axel. Pelo que eu vi aqui. É só o Axel mesmo. Está faltando. Vamos lá. Vamos comprar a do Axel. Cadê você? Não. Não vou colocar não. Não há necessidade de colocar. Eu quero comprar. Não. Já comprei. Preciso comprar outra não. Tá. Eu vou dar uma pausa aqui. Que eu vou ver o que eu tenho aqui a mais. Eu vou vender. E já volto. Já tem que eu já volto. Bom. Vamos lá galera. Já dei uma olhada aí. Fiz algumas modificações. Nada demais. Bom. Ali eu sei que a gente. Se for ali atrás da garota. A gente vai sair aqui desse local. Então antes de eu sair. Deixa eu só ver o que tem aqui. Um. Eu não me lembro. E duas. É bom a gente entrar. Para estar mostrando também isso aqui no vídeo. Ah tá. Que local para tirar status negativo. Curar eu acho. Então nada demais. Eu falo galera. A gente não fez muito nesse vídeo. Eu peço desculpa por isso. Mas. Ele já está um vídeo aí longo. Mais de 20 minutos. Então eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo. A gente vai estar saindo ali naquela porta. Para ver quem é aquela menina. Né. É. Bom. Quem está. Quem já jogou. Quem está acompanhando detonado. Já tem já uma noção. Né. Pela roupa da menina. Já dá até para saber quem é. Né. Só falou galera. Esse vídeo aqui praticamente só foi aí o. O confronto aí. Da Miranda com o passado dela. Né. A gente também comprou alguns itens. E por hora só isso. Tá galera. Desculpa aí. Pouca coisa. Mas é melhor assim do que vídeo longo. Então. Obrigado aí para você que está acompanhando detonado. Espero que esteja curtindo. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Fui.